Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu vim sem maquiagem pra vocês não esquecerem como é a realidade da pessoa essa é a realidade, então pra vocês não desacostumarem eu vim gravar toda sem maquiagem, tá? Né? Gente, hoje eu vim fazer um tour é um tour, pelos armários de cozinha, pra vocês verem os armários acho que vocês não tinham visto ainda assim direitinho, e o que tem dentro, vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá vamos ver o que tem dentro dos meus armários de cozinha os de cozinha, vou mostrar pra vocês gente, foi muito bom aquele vídeo que eu fiz sobre a baleia azul o último vídeo do canal, eu pensei que ia ser um assunto chato que ninguém ia se interessar, e todo mundo interagiu muito, foi importante pra muita gente, e eu também li muitos comentários ganhei muita experiência, então foi muito bom pra todos nós, tá? vamos lá gente, ver gente, o primeiro armário é esse ele fica no corredor na verdade é um armário só, né gente? só que eu pedi pro moço montar as peças separadas, né? porque não dava pra montar junto e a cozinha é pequena então essa primeira parte de cima eu vou abrir pra vocês verem olha, finalmente eu pintei a unha ó, milagre ó, aqui em cima ainda não coloquei muita coisa aqui eu deixei mais pra botar os elétrons aqui é o abençoado que deu defeito tenho que ver o que faço com isso e ali atrás é a peça dele também que ele é um processador, né? e aqui é a batedeira tô nessa parte só isso aí aqui embaixo eu deixei essas xícaras e os copos e as mamadeiras, olha copo das crianças ah, todo mundo usa o copo que quiser aí aqui tem o micro-ondas que a tomada, olha tá no limite porque eu vou comprar uma extensão tá apertadinho, ó já deixei ele bem pro cantinho desse lado aqui não tem saída de aço eu tenho desse ali e aí ele tem que ficar no cantinho só que ele atrapalha a gaveta fechar, ó deixa eu ligar o flash pra vocês aí, gente se tem... eu não sei nem onde que eu parei eu tava mostrando nos copos, né? as mamadeiras aí tem esse negócio dessa tomada que se for fechar a gaveta assim ó, prende a tomada dá até pra fazer assim com a tomada e fechar mas aí vai ficar o tempo inteiro fazendo assim eu prefiro deixar ela meio aberta meio aberta assim até a hora que eu tiver é, vergonha a cara e comprar uma extensão aí aqui é a gaveta dos talheres normal gente, eu não sei organizar também muito não mas é funcional pra mim funciona pra mim, então tá bom aí aqui tem guardanapos aí gente, eu botei saco de lixo aqui também porque é perto do lixo mas ele é limpinho aí qualquer coisa esse negócio do fogão da próxima vez eu vou colocar esse aqui mesmo no fogão que eu acho que isso é mais barato e aqui tem os talheres mais de festa, né? de vídeo, sei lá aqui tem esse negócio aqui de abrir lata aí aqui tem uns pregadores que eu uso pra prender as comidas já abertas os pacotes já abertos um escoador de café sabe que eu não faço café aí tem essa peneira essa forminha pra bombom um monte de coisinha tem várias coisas aqui, ó cortador então é isso, gente que tem nesse armário aqui vamos para o próximo armário aí, gente esse aqui já vai na cozinha, ó gente, não repara não que eu tô limpando a cozinha então tá vassoura ali eu tirei muita coisa dos armários eu tô tirando muita coisa do lugar também então vamos ver esse de cima aqui primeiro olha a bagunça não, é bagunça organizada não tem aquela bagunça que a gente sabe mas tá tudo é minha bagunça aí aqui tem creme de leite leite condensado leite de coco massa pra bolo mas é uma boa sorte que eu nem sabia que ela tava aqui mas ela tá aqui aí aqui tem feijamento pra pão, gente olha, tem um monte minha mãe que me deu vou fazer pão amanhã ainda tem um bolo de caneca que só Jesus da minha vida baunilha pó royal ainda aquele granulado daquele bolo gelatina, gelatina estoque de chá vocês vão entender porque que ali é o estoque de chá daqui a pouco e aqui tem os biscoitinhos das crianças aí aqui tem mais biscoito biscoito, biscoito aqui os abertos eu botei esses eu botei na vasilha depois eu comecei a usar esses prendedores ó, gente a gente come não parece não mas a gente come pouco então tudo que a gente compra tipo, fica aí o mês inteiro a maioria dessas compras é do mês de... qual mês a gente já abriu? é março só do mês de março aí tem aqui vários biscoitinhos ou dois pouquinhos assim pra lanche porque elas comem pouco se você der o pacote inteiro daqui a pouco tá jogado por aí nem come nem guarda aí tem aqui vários restinhos de biscoito tem um restinho de aveia mas tem aí aqui tem achocolatado achocolatado mesco aqui aí tá acabamos essa parte de cima gente, eu tenho que subir na escada pra ver porque eu sou um pouquinho pequena sou um pouquinho baixinha ai aqui tem a parte do chá gente, eu gosto muito de chá então tem chá de capim cidreira tem chá de camomila aí tiro esses dois da frente aí tem chá verde tem esse chá misto que eu ainda não tomei aí atrás tem chá preto natural aqui tem mais chá de capim cidreira tem que botar lá pro estoque porque a capim cidreira já tem aqui embaixo pronto, gente botei o chá no lugar aí aqui tem o chá de hibisco gente deixa eu virar a câmera pra mim pra contar um negócio pra vocês tá, vocês sabem que eu comprei chá de hibisco pra ajudar, né a perder peso a perder líquido e aí nos primeiros dois, três dias que eu usei eu perdi dois quilos e meio aí no outro dia aí tá tava pesando 73 tá tudo no canal de snap, gente o canal de snap tá na descrição todos esses eu me peso todo dia tá tudo lá bom, nos últimos três dias eu não me pesei mas eu vou me pesar mas os outros estão lá aí eu pesei 73 no outro dia tava com 74 no outro 74, 74, 74, 74 e quando eu fazia esse chá e tomava eu via que eu ia muito no banheiro fazer xixi toda hora toda hora porque ele elimina mesmo e de uns dias pra cá não tava acontecendo isso eu falei gente, o chá perdeu o efeito não tô fazendo efeito não tô fazendo xixi toda hora e não tô emagrecendo mais aí eu tava tomando hoje ele na minha garrafinha de lata né, de alumínio aí eu parei olhei pra latinha e falei não acredito que eu tô fazendo isso gente eu já tinha até lido isso esqueci que não pode colocar o chá em coisas de alumínio em coisas de ferro porque muda tira as propriedades do chá então o alumínio da garrafinha tava cortando totalmente o efeito do chá de hibispo oh meu Deus a partir de amanhã volto a tomar sem estar na garrafinha de alumínio que raiva então vamos continuar o vídeo gente são coisas típicas minhas de fazer as coisas dessas aí esse aqui é o tal do chá de hibispo esse aqui esse aqui é o chá que eu comprei chá emagrecedor forte mas também não deve ter funcionado porque eu tomei no de alumínio aí diz que tira gordura localizada celulite estria ansiedade colesterol diabético ácido úrico prisão de ventre varíze reumatismo palpitação do coração nossa tudo ele é diurético digestivo depurativo calmante né vamos ver comprei na farmácia gente tá aí aqui são os meus chás né aí aqui tem isso aqui às vezes eu uso pra tomar chá esse copo também que é muito legal olha já até mostrei ele ele parece uma lente tem minha caneca também que agora não tá aqui gente não tá aqui mas ela tá por aí aí aqui é a cafeteira onde eu faço chás na maioria das vezes eu gosto de fazer chá na cafeteira acho muito prático aqui é o chá que vai lá pro estoque agora mesmo aí ela tem tipo essa bancada imitando granito granito sei lá eu sempre me confundo com palavras eu acho que vocês já perceberam eu sempre me confundo com palavras parecidas tá mas olha é de MDF sei lá onde aí tem essa parte de baixo aqui também ó essa parte de baixo também é outra baguncinha gente aqui eu coloquei vasilhas eu coloquei aqui o que fosse mais prático pra mim aí aqui tem farinha de rosca tem uma farofa pronta recheio de batata palha sardinha aqui é molho inglês molho inglês molho shoy é a mesma coisa? não sei aqui tem aqui tem azeite meu Deus e aqui embaixo tem arroz gente esse arroz eu tô falando que a gente come pouco vocês não acreditam aqui aqui sou só eu e as meninas as meninas praticamente não comem esse arroz tá aqui esse pacote eu comprei desde a época que eu me mudei pra casca em fevereiro né e ainda tem quase meio pacote de arroz meio que los feijão que dá pra um até o final do mês que eu cozinhei feijão ontem aí tem canjica que eu ia fazer pra páscoa mas não fiz macarrão tem outro macarrão outro macarrão espaguete lá numa caixa aí aqui tem milho de pipoca soja soja que eu compro essas coisas de dieta depois não quero fazer e trigo pra eu fazer o pão quer dizer eu não tô de dieta talvez eu esqueça aí vocês pensam assim mas paz tadinha eu tô com o armário vazio não gente a gente não dá conta de comer essas coisas se eu comprar mais se eu loto o armário vai estragar um monte de coisa então eu tenho que ir comprando assim aos pouquinhos e se não estraga gente aí eu não mostrei aquela parte ali de cima ainda esse aqui do lado ó essa aqui aqui tem os biscoitinhos integrais pra eu comer na hora que eu estiver morrendo de fome que eu não puder esperar a refeição não puder esperar nada aí aqui tem um adoçante aqui é sal e palito mas só tem sol aqui é tal da chia que eu tô pensando ainda onde que eu vou comer isso meu Deus isso aqui ajuda a emagrecer mas eu não sei onde eu vou comer isso é rico em ômega 3 e ômega 5 tem que misturar nos alimentos mas eu não sei lá vou misturar aí aqui do lado das coisas meio saudáveis estão os venenos que são os caldos de legumes sazão caldo quinoa caldo magi aqui embaixo ali atrás tem arroz integral aqui é sal aqui é o é o nestãozinho o mingauzinho da mamadeira das crianças e aqui é açúcar eu deixo uma colher lá dentro porque não sei porque eu deixo e aqui na parte lateral de baixo ai meu Deus gente toda hora quase cai meu Deus olha essa parte aqui eu deixo os pratos essa taça que a Manu trouxe lá da mamãe bebendo um negócio e eu tenho que devolver ai embaixo tem esse jarro que eu uso toda hora pra fazer os chás quando é bastante tipo chá de bicho que eu bebo meio litro ou aquele outro que é um litro aqui tem mais coisas que eu coloco aqui mas no momento tá só isso aqui mesmo então terminamos esse armário da cozinha que são essas duas peças essa de cima e essa de baixo e agora vamos ao último que é esse aqui só que esse aqui gente eu não coloquei nada porque eu não pensei que eu vou colocar aqui olha que legal ele abre devagar agora eu não fecho porque é só com a escada porque eu não dou altura olha olha assim eu não dou altura pra fechar nem pulando ai não vou quebrar isso então gente é isso eu quero fazer arte lá na cozinha uma hora dessa porque já é tarde ai gente eu voltei pra falar pra vocês não esquecerem do like não se esqueçam do like e aqui do lado deixa eu pensar qual lado que vai aparecer aqui aqui do lado deixa eu ver se é aqui é aqui do lado vão aparecer meus dois últimos vídeos que é o vídeo de eu falando sobre o jogo da baleia azul e sobre os problemas dos jovens adolescentes até os adultos aqui e aqui embaixo aqui ó eu espero que esteja aqui é minhas fotos de infância e adolescência tá bom não se esqueçam de curtir e vamos lá no face gente que tá bombando e eu vou fazer vídeo só pro face só quem tá lá vai participar de promoção de sorteio de monte de coisa eu acho tá beijos e até a próxima tchau